O cut map é sua ELE! Coleca o ZU! Desse jeito vai até as alturas! Salve, salve rapaziada! UD CFL trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Hoje estou trazendo como? Aquela ranqueada bolada mano! E é isso ai, vamo que vamo! Como? Caiu aquele mapa salvadorzinho? Já deu mole pra mim? Brotou, tomou! Pipoca! É B vai dar B Bomba B! Bomba B! Bomba B! Ganada! Ai, ai caralho! Mano, é sempre assim, sempre quando to gravando é 1 a 0 pros caras! O time nunca ganha o primeiro round! Bomba de fumaça! Porra! Fumaça! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba B! Eita! Não é o máximo! Ha! Bomba B! Ah não, agora os caras passaram de limite! 2 a 0! Ok, vamos fazer isso! Tira a cara time, sai daqui! Atrapalha também não! Tô em pistola já com esses caras aqui! Bomba de fumaça! Bota a cara agora aqui não! Não queria morrer não! Sai, sai! Tem que morrer pra me matar afinal não dá né! Assim não dá! fumaça bomba de fumaça boa soldado positivo câmbio o poupa mais um é o pé bom Oh no. Oh yes. Aí ó, falei que é B, carai. Ele tá roxando. Puxa, agora, como um varadão. São bem sucedida. A vitória é nossa. Ganada! Oh GG. Yes or no. Vamos lá. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. Ganada! Tira a cara, tira a cara que esse pixel aqui é meu. Tira a cara que esse pixel aqui é meu. Ah, meu Deus time, morre aí, pelo amor de Deus. Opa, que beleza. Tomou na jabiraca. Se fodeu. Caraca, velho. Se eu fosse de stab, meu Deus. Chegou a hora, Global Risk. Fumaça. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. O pixel é meu, cara. Não adianta da cara. Dois coelhinhos com uma cajada da sua. Excelente. Excelente. Entendido. Câmbio. Granada! Granada! Vai ficar no esquerdo. Não mata não. O cara tá lá no beco. Vou na bruxa. Acho que ele tá aqui numa casa abandonada. Deixa eu ver. Nenhuma arma não tinha. Tá aqui, ó. Cadê esse candango, cara? Deixa eu aumentar o som. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vitória é nossa? Caio, eu ainda peguei o eixo. O que é isso? Sai. Travas não, cara. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. O cara nem vai botar mais água do cara Vou na faca, filho E os caras apelando? Caralho, borracha, mano Segura essa granada aí, então Quero que ele venha aqui Onde que eu tô? Eu já vim na fome achando que eu tô de faquinha Aqui, ó, toma Vou dar um tirinho de pistola nele Só pra ele ficar miado E depois vou dar uma facada Tá, base Tira de vintão Estou ouvindo tiros É mesmo, é? Inimigo na mira Entendido Ah, não, velho É, rapaziada Se inscreva no meu canal Dá aquele like Tamo junto, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí